Melhorar a vida das pessoas. De todas as idades. Esse é o desafio da Prefeitura de Uberlândia, que fez a Praça da Juventude e a estação e inovou com as aulas de robótica e o UdLab pra quem ainda tem muito a fazer. E fez também a Casa Dia, Condomínio do Idoso, e está construindo o 5º CAI aqui no Morumbi. Com respeito a quem já fez tanto. Não é, dona Ney? É verdade. Vai ficar muito bom, né? Vai. Muito bom. Ótimo. Tem a minha filha que vai pro Estação Juventude e a minha mãe que adora o CAI. É muito bom ter tudo isso aqui pra gente. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.